Hoje o vídeo é muito especial, porque a gente vai fazer uma coisa incrível que tem pra fazer aqui no México Que é assistir os Luchadores, que o Teima tá muito animado, né Teima? Tô! Lembra a praça do show que tava lotada e que eu mostrei no outro vídeo? Olha como tá agora! Daquela vez eu filmei o show lá de cima do restaurante Eu vim comprar o ticket, na Ticketmaster, que acontece que tem aqui numa livraria chamada Gandhi Que é na rua Madeira, número 32, isso E aí eu parei pra almoçar, jantar aqui nesse hotel Olha isso, a vista A catedral acendeu a luz agora, olha que lindo que tá! Ah, essa praça toda eliminada pro Natal Depois eu dou uma voltinha aqui no hotel pra vocês darem uma olhada Mas, só repara que tem uma paulinha com o Papai Noel Entra em mesa pra as pessoas tirarem foto O restaurante e o buffet O hotel que eu vim comer tem um estilo bem mexicano, assim Bem tradicional e antigo Vou filmar bem rapidinho o hotel, porque o Uber chegou E estamos mega atrasados Pra lucha livre Olha a visão de baixo, tava lá em cima filmando o restaurante Aqui tem bar, doceria, comprar cerveja e tudo mais Chegando aqui é impressionante Aí alguém te guia até seu lugar, você pode comprar esses adereços Ai meu Deus Então eu fui entrando rápido, porque um cara falou Vem aqui que eu vou te ajudar a achar seu lugar, tal, tal Eu não pude nem pensar Quando eu cheguei no meu lugar, ele falou Propina Já que tá tipo, tipo, eu nem queria vir aqui com a ajuda dele, mas tudo bem Aí vamos ficar oferecendo cerveja, um monte de coisa, tudo sem dar propina, tudo, que é a corjeta Ali é o Freedom, é um bar que você paga 500 pesos e tem open bar de comida só, né? Open comida e parece que é um lugar bom Eu tô aqui, paguei pra duas pessoas 300 e poucos 50 pesos, é uma coisa assim Tá vazio ainda, falaram pra chegar 30 minutos antes, mas tá vazio ainda Hoje vai ter essa luta Entre Choker, euforia E Diamante Ángel Diamante Azul e Choker Ángel de Oro, euforia Niebla Roja E Gran Guerrido Senhoras e senhores Queridos niños, sean bienvenidos A la Monumental Adembaro Dolce Carta Carta Canfert Carta 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL